Agora eu vou ensinar para vocês como se escrevem os números. Começamos aqui, subimos e agora descemos por aqui. Que número é este? Um! Ótimo! Vamos ver se vocês adivinham o próximo. Fazemos uma curva aqui e quando chegamos embaixo, uma linha reta para a direita. Que número é este? Dois! Isso mesmo! Este número se escreve assim. Uma curvinha por aqui e outra muito parecida por aqui. Vocês sabem qual é? Três! Uhul! O próximo número se faz assim. Uma linha reta até aqui, depois outra até aqui e para terminar, uma deste ponto para baixo. Que número é? Quatro! Ótimo! Vamos lá! Outro! Linha reta para a esquerda, linha reta para baixo e agora uma curva. Ah, sim! E este? Vocês sabem? Que número é? Cinco! Muito bem! Vamos ver se vocês sabem este. Começamos aqui, descemos e fechamos fazendo um círculo pequeno. Vocês sabem? Qual é? Seis! Perfeito! Perfeito! O próximo número são linhas retas. Uma aqui, outra que desce por aqui e por último uma pequenininha que corta por aqui. Já sabem qual é? E já sabem qual é? Sete! Sim! Vamos ver este. Começamos aqui e fazemos uma curvinha por aqui, depois outra nesta direção e subimos fazendo a mesma coisa. E este número é o... Oito! Isso mesmo! Para o próximo número, temos que fazer um círculo aqui em cima. Quando terminarmos, descemos com uma linha reta. Qual é este número? Nove! Muito bem! E por último, fazemos o um, como de antes. Mas à sua direita, colocamos isto. Começamos aqui e fazemos uma espécie de círculo. Que número é este? Dez! Muito bem! Ótimo! Você gostou deste vídeo sobre os números? Temos muito mais! Clique nesses vídeos para vê-los. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal da Smile & Learn, clicando na foca!